A gente tem o seu amor em paz Creio que tu és a cura Creio que tu és o meu amor A gente tem o seu amor Creio que tu és o meu amor Creio que tu és o meu amor A gente tem o seu amor Jesus, sim, 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 sim Tu és a me, meu pai Jesus, para a vida Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu vejo que tu és a vida Na o arroba, eu vejo que tu és a vida Jesus, eu vejo que tu és a vida Jesus, eu vejo que tu és a vida